Música Estou muito feliz porque estou me reintegrando na sociedade Através do programa da prefeitura que tem nos acolhido E de braços abertos Música Música Eu tenho 47 anos de Santos É a primeira vez que eu venho em um jogo na Vila Para mim é uma emoção grande, estar eu, os companheiros Ter essa oportunidade que a gente teve De vir assim, ver de perto É muito bacana, maravilhoso O coração está milhão, é adrenalina pura É legal, bacana Música Música